Já está, Suami Boa tarde a todas E a todos Está mudo para as pessoas, será? Eu acho que não Bom, minha gente Estamos eu e Suami aqui Tentando ver Mas eu acho que Não está mudo não, Suami Já estamos ok Eu acho que já estamos ok Quem puder dizer aí para a gente Estão dizendo que a gente está mudo Deixa eu ver aqui Espera Deixa eu entrar aqui Então Vocês estão escutando a gente A gente agora está Tudo ok? Todo mundo escutando? Ah, que ótimo! Deu certo? Deu sim Sejam todas bem-vindas E bem-vindos À Escola de Formação Feminista O objetivo dessa escola É socializar conhecimentos Produzidos pelas pensadoras feministas E contribuir também com a formação Teórica e política De sujeitos diversos De lugares diversos Aqui desde o início Tem gente falando Que vem de vários lugares Do Brasil E a gente está muito feliz De proporcionar esse espaço Aqui Para tanta gente E para tantas mulheres Esse projeto Ele se junta a outras ações Do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Outras ações formativas Entre elas O projeto Escritas Dissidentes O projeto Feminismo em Cena E o podcast do NEM Que a gente acabou de aprovar E que vai começar A publicizar ele em maio O primeiro módulo Da nossa escola É sobre o pensamento Da Bell Roo Que é uma autora Uma professora Uma teórica feminista Uma artista E uma ativista social estadunidense Que já publicou Mais de 30 livros E que vem pautando Questões muito importantes Para o feminismo Para as mulheres E para o movimento negro E para o feminismo negro Bell Roo Nos convida a pensar Em um mundo Em que as mulheres E os homens Autorealizados Possam criar Uma comunidade amorosa E uma sociedade emancipada Então a gente tem a honra De começar A nossa escola feminista Com a Bell Roo E com a Janai Que facilitando Esse momento A Janai Que é a Assembleia Social Formada pela UERM É a egressa Do Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simona de Beauvoir Fez mestrado Na Universidade Federal De Pernambuco E doutorado Na Universidade De Brasília Ela atua Nos temas Das relações patriarcas De gênero Feminismo E feminismo negro E atualmente É professora Da UFRN E militante Para que a gente Afeto Da UFRN Da UFRN Então os diálogos Que eu vou Com a Gilmar Então temos Então temos muitas Algumas apresentações E o diálogo E o diálogo Como eu disse Sobre a Bell Hooks O Gil De um curso Sobre feminismo negro E a Gilmara Também responsável Pela elaboração Desses slides Então é um compartilhamento Coletivo Que eu agradeço E antes de falar Sobre o pensamento Da Bell Hooks Eu queria falar um pouco Quem é a Bell Hooks A gente sempre considera Importante Conhecer o contexto histórico Em que a obra foi escrita Bem como as experiências Que as pessoas Que escreveram a obra Vivenciaram Então Essa questão Do título Que a gente coloca O feminismo É para todo mundo É uma Das referências E um dos principais livros Que a Bell Hooks fala No sentido de que A luta das mulheres Que a luta feminista Ela é É uma luta ampla A luta por igualdade Entre homens e mulheres Na sociedade Ela É para ser De todo mundo E não somente Das mulheres Apesar de nós mulheres Sermos As principais protagonistas Nessa luta Então trazer um pouco Da Bell Hooks Pode passar sua amiga Por gentileza Não sei se a sua Ah, ok Bom Trazer Aí um pouco Dos escritos Sobre ela Trazendo Uma dedicatória Que fez Do livro Olhares Negros Raça e Representação Ela diz A todos nós Que amamos a negritude Que ousamos criar No dia a dia De nossas vidas Espaços de reconciliação E perdão Onde deixamos Vergonhas Medos e mágoas Do passado E nos seguramos Uns nos outros Bem próximos Somente o ato E a prática De amar a negritude Nos permitirá Nos permitirá Ir além E abraçar O mundo Sem a amargura Destrutiva E a raiva Coletiva Corrente Abraçar uns Aos outros Apesar das diferenças Além do conflito Em meio A mudança É um ato De resistência Sou especialmente Grata Aqueles que me Mantiveram Bem perto Aos que me Desafiaram A viver a teoria Num lugar Além das palavras Então É uma Dedicatória Que ela faz E expressa Nos trabalhos Dela Quando ela traz Essa questão Sobre isso Da importância Da solidariedade Do afeto Entre as pessoas Negras Porque historicamente Isso nos foi negado O que representa Esse afeto E esse cuidado E o quanto Os estereótipos E todo o racismo Presente na sociedade Fez com que nós Pessoas negras Tivéssemos dificuldade De reconhecer Os nossos afetos As nossas belezas As nossas qualidades Então A Belrux Fala também Dessa dimensão Do afeto E do amor E da importância Disso Para o povo negro Que Trazendo para a realidade Do Brasil Por exemplo Sempre foi considerado Isso como As pessoas Como pessoas feias Como pessoas não belas Dentro dos padrões As pessoas Estão falando Suami Que os slides Estão pequenos Se poderia aumentar Eu e Suami A gente está testando Aqui Então Suami está se aventurando Na organização E eu acho Que se botar Não sei se a Suami Botar a tela cheia Vai deixar de ver A outra Mas a gente pode Tentar Isso Diminuir a minha tela E aumentar Dos slides Acho que ela vai Tentando isso Melhorou Gente Conseguem Visualizar Assim Ok Vamos lá Coloca o próximo Suami Por gentileza Então Essa é A Rosa Bell Que é a mãe De Bell Hooks Também Uma mulher negra Numa sociedade Racista Como os Estados Unidos E aí Um pouco Da apresentação Sobre ela Isso Ela diz No livro Feminismo É para todo mundo Coloca Em todos os lugares Onde vou Com orgulho Digo ao pessoal Interessado em saber Quem sou E o que faço Sou escritora Teórica Feminista Crítica cultural Digo às pessoas Que escrevo Sobre filmes E cultura popular Analisando a mensagem De cada meio Isso porque Ela diz Que para além De feminista Ela também É escritora De outros temas Porque há também Uma cobrança Uma expectativa De que as mulheres Feministas Escrevam só Ou sejam reconhecidas Por suas escritas Apenas dentro do campo Dos estudos feministas Quando você tem Excelentes sociólogas Você tem historiadoras E tantas outras mulheres Que escrevem Sobre tantos outros temas Mas que não é Reconhecido Dentro da Dentro da discussão Sobre essa temática Pode passar Suami Por favor E aí Ela traz um pouco Também no livro Teoria Feminista Da Margem ao Centro 2019 Então ela vai também Se identificando Nesses textos E na apresentação De cada um dos livros Falando um pouco Do seu processo De escrita Da sua consciência Na luta feminista De onde surge Ela diz Minha consciência Da luta feminista Foi estimulada Por circunstâncias sociais Por ter crescido Num estado do sul Numa família negra Operária E dominada Pela figura paterna Sofri na própria pele Assim como minha mãe Minhas irmãs E meus irmãos Variados tipos E graus De tirania patriarcal Isso me enchia de raiva A mim E a todas nós A raiva Me levou A questionar A política Da dominação masculina E me fez contestar A socialização sexista E muitas pessoas Às vezes Mesmo quando não tem Essa dimensão De identidade Com o feminismo Mas tem Uma dimensão De dizer Eu não acho justo Isso Eu não acho justo Tal coisa Essa dimensão De sensação De injustiça De perceber Essa desigualdade De percepção De si mesma E de outras mulheres Nesse campo Faz parte Do processo Que a Mirla Cisne Aborda também Sobre o processo De consciência Militante feminista Então O quanto que A vivência Das experiências Faz com que Ela veja Perceba E vivencie A situação De desigualdade Portanto Leve A essa dimensão Da consciência Da necessidade Da luta feminista Então Aqui O nome Da Bell Hooks Na realidade O nome De registro Dela É Gloria Jane Watkins Ela nasceu Em 1952 No estado De Ketux Nos Estados Unidos Então Como ela disse Nos estados Do sul E aí É importante Conhecer Um pouco Da história Para poder saber Dessa Dimensão Do como Que se expressava Isso do racismo Do apartado Entre os estados Adotou o nome Bell Hooks Em homenagem A sua bisavó Então E ela escreve O nome Bell Hooks Em minúsculo Fazendo essa Essa referência Também Tanto a bisavó Mas isso É um nome Próprio Mas é um nome De muitas Então é formada Em literatura inglesa Fez mestrado E doutorado Mestrado na universidade E doutorado Então ela é Professora E ela é autora Como o Suami disse De mais de 30 livros Então Pode passar Suami Por gentileza Falar um pouco Das obras Que tem publicadas Das obras de elas Que tem publicadas No Brasil A gente teve Uma obra Que é Ensinar a transgredir A educação Como prática Para a liberdade Que foi pela Martins Fontes Em 2017 A maioria Das obras Que dialogam Sobre o feminismo O feminismo negro Teve publicação Aqui no Brasil Se vocês pensam A própria obra Da Angela Davis Da Patricia Hill Collins E de outras feministas Não só norte-americanas Mas a tradução também De algumas feministas Africanas E de outros Vem sendo traduzido No Brasil Nos últimos cinco anos Mais ou menos Para cá Então É um tempo muito curto De conhecimento E de apropriação Dessas leituras Aqui no Brasil Mas quando começou Também a gente teve Ainda bem Uma efervescência Muito grande De publicação Dessas obras Vários textos De fato Da Angela Davis Da Bell Hooks E da Patricia Hill Collins Por exemplo Então tem o livro Ensinar a Transgredir Educação como Prática Para a Liberdade 2017 Meu Crespo é de Rainha Da Boitempo 2018 Que é um livro infantil Para criança Tem o livro Um dos que são mais conhecidos É um livro pequenininho Chama O Feminismo é para todo mundo Políticas Arrebatadoras E foi publicado Pela editora Rosa dos Tempos Em 2019 Nesse mesmo ano A gente teve aqui A publicação De quatro livros dela Quatro obras Teoria Feminista Da Margem ao Centro Que é outro livro Pela editora Perspectiva Em 2019 Olhares Negros Raça e Representação Pela editora Elefante Também em 2019 Ergui a Voz Pensar como Feminista Pensar como Negra Da editora Elefante E por último Ano passado Teve a publicação Do livro Eu Não Sou Uma Mulher Mulheres Negras e Feminismo Esse Eu Não Sou Uma Mulher Ele é um discurso Um dos discursos Mais conhecidos E referenciados Dentro do diálogo Sobre o feminismo negro A Angela Davis Cita esse discurso Da Sojorne A Patrícia Rio Collis Cita esse discurso Porque foi uma referência De uma lutadora Uma mulher negra Isso está presente Por exemplo No livro também Da Djamila Ribeiro Que é Lugar de Fala Porque era uma dissertação Sobre o tema E ela traduz parte Desse discurso Que foi Um dos primeiros textos Escritos Pela Bell Hooks Também Apesar de ser traduzido Aqui no Brasil Só ano passado Mas ele é Um dos primeiros textos Escritos dela Então esse título Eu Não Sou Uma Mulher Se refere a um discurso Como eu disse Você está presente Você está presente Nessas outras obras Que é de uma mulher negra Em uma conferência Lá na luta Pelo sufragio Pelo direito ao voto Nos Estados Unidos E os homens Na conferência Diziam que as mulheres Não tinham direito Ao voto Porque como que elas Queriam votar Se elas Para tudo Dependiam deles Se para subir Uma carruagem Eles que tinham Que abrir a porta Se para fazer tal coisa Eles que tinham Que fazer Então esse é um discurso Que é Dentro desse contexto Do movimento sufragista Norte-americano E ela vai dizer E eu não sou uma mulher É muito forte Esse discurso Que ela vai dizer Ninguém nunca Abriu Carruagens Para mim Na realidade Ela nunca entrou em uma Quando meus filhos Foram tirados de mim Só eu e Deus Sabe a dor Que eu vivenciei E eu não sou uma mulher Então ela vai se contrapor A isso De dizer Aquilo que elas Estavam fazendo referência Da mulher Como a mulher sensível Como a mulher que precisava Desses cuidados Ela vai dizer Eu não sou uma mulher E denota explicitamente Também A realidade Diferenciada Entre Mulheres negras E mulheres brancas Naquele contexto E a necessidade Dessa articulação Também A Angela Davis Vai falar bem Sobre isso Particularmente No capítulo 3 Da obra Dela Sobre gênero Classe e raça Referente A essa questão Da interligação Entre a luta Sufragista E a situação E participação Das mulheres negras Então Esse Se tornou Um discurso De referência Para todas As mulheres negras Estadunidenses Aí trazendo um pouco Dos principais aspectos Da obra Da Bell Hooks Ela vai trazer A importância Do feminismo E de sua radicalidade Arrebentadora Isso ela se coloca O feminismo Como política arrebatadora E a importância Do feminismo Como um projeto De transformação Da sociedade Por uma sociedade Mais igualitária Por isso que ela diz Isso de que O feminismo É para todo mundo Também se contrapondo Ela fala Na obra dela Alguns exemplos E nesse livro Do feminismo É para todo mundo O quanto que As pessoas Muitas vezes Não queriam Os meninos Não queriam Nem cursar A disciplina Sobre esse tema Sobre o tema De gênero Sobre o feminismo Porque acham Que não tem a ver Com eles Então Aí ela vai estar Dizendo No livro Ela vai dizer Por que o feminismo É para todo mundo No sentido Da defesa De uma sociedade Mais igualitária Entre homens E mulheres E que o feminismo Nesse livro Ela também vai falar Que o feminismo Ele não é O que a gente Que nós feministas Já sabemos E está em nosso cotidiano Mas o que é Uma falsa ideia Na sociedade De que Como se o feminismo Fosse anti-homem Ou como se o feminismo Fosse a busca De sobreposição Das relações De exploração E dominação Então Não é as mulheres Que querem estar No lugar de dominação É o contrário É não existir Dominação E não existir Exploração De um sujeito Sobre o outro Por sua condição De classe Por seu sexo Então É disso que estamos falando Quando nos referimos A luta feminista Então Ela traz Isso da importância Do feminismo E sua radicalidade Arrebatadora E aí ela vai dizer De maneira simples Feminismo é um movimento Para acabar com o sexismo Exploração sexista E opressão Então ela diz assim O feminismo Não é para acabar Com os homens Não é para A não existência Dos homens O feminismo É um movimento Para acabar com o sexismo Inclusive Como que essas relações Aí trazendo na interlocução Por exemplo Com o Safiote Quando dialoga Sobre as relações Patriarcais e gênero As relações de gênero O quanto que o patriarcado Ele é reproduzido Inclusive por mulheres Porque ele faz parte Das relações sociais Que estruturam A nossa vivência Na sociedade Então quando ela diz Que é para acabar Com o sexismo Ela não traz A discussão Do patriarcado Em si De maneira mais aprofundada Mas está dizendo Que é para Essas relações Sexistas Que colocam as mulheres Em situação De desigualdade Frente aos homens Então aí Trazendo também No livro Sobre teoria feminista Da margem ao centro Ela vai dizer O movimento feminista É vital Tanto por seu poder De nos libertar Das terríveis garras Da opressão sexista Quanto por seu potencial Para radicalizar E renovar Outras lutas De libertação Então De maneira geral A luta De nós mulheres Está atrelada A outras lutas Se a gente pegar Por exemplo No Brasil As principais Organizações Nacionais De mulheres Se a gente pegar Por exemplo A AMB Que eu faço parte A Marcha O MMC O Movimento de Mulheres Camponesas E outras Articulações Nacionais De mulheres De mulheres Negras O que se coloca A luta feminista Atrelada E articulada Em seus princípios Em suas diretrizes Em uma luta Em uma luta mais ampla De enfrentamento Às desigualdades Vivenciadas Nessa sociedade Portanto No enfrentamento À sociedade Racista À sociedade Capitalista Então É disso Que ela Ela diz E da importância Da articulação Desse feminismo Como um movimento Revolucionário De transformação Dessas relações Na sociedade De maneira articulada Por isso Que o feminismo É para todo mundo Aí Dentro dessa questão Das características A luta para acabar Com a opressão sexista Racista E classista Como Já dialoguei Um pouco As mulheres negras Estadunidenses Trazem Essa discussão Aquilo que ficou Mais conhecido Dentro das discussões Do feminismo negro Como interseccionalidade Mas que De maneira geral Para além do termo em si Porque outras pessoas Já abordavam Sobre outros conceitos E existem A Patrícia Rio Collins Vai falar um pouco Dessa discussão Também De que Nesse período Nos Estados Unidos O que ela chama Mulheres de cor Ela A Patrícia Rio Collins Vai dizer Tentador Para nós mulheres negras Que sempre Fomos invisibilizadas Nos colocarmos Como autoria Desse termo Da interseccionalidade Por exemplo Mas isso Mas isso faz parte De um movimento Mais amplo De mulheres de cor Nos Estados Unidos Que eram mulheres Asiáticas Mulheres latinas Então Não eram especificamente Só as mulheres negras Em sua maioria Mulheres de classe Trabalhadora Que faziam Essa articulação E que isso Antes da teorização Já estava presente Em manifestos Em diversos documentos De mobilizações Desse coletivo De mulheres Era dentro Desse coletivo De mulheres de cor Nos Estados Unidos Então Nesse sentido O que ela traz Também É que o feminismo Está radicalmente Comprometido Com a erradicação De uma ideologia Da dominação Que permeia A cultura ocidental Em seus vários níveis E da importância Do reconhecimento Da dimensão Da diversidade cultural Da diversidade dos sujeitos Da diversidade humana Aí expresso Para além Dessa cultura ocidental Que enquadra as pessoas Tanto no dualismo Quanto em padrões estéticos Então Quando ela traz Essa discussão De erradicar Essa O que chama De ideologia De dominação É no sentido De que a dominação Está presente Em vários campos A Abel Rux Ela não é Uma Na apresentação dela Ela não é Uma autora Que está presente Não é uma autora Marxista Não se denomina Como tal Mas ela está presente Dentro Dos estudos Críticos Mais amplos Apesar de trazer Essa discussão Das análises Culturais E de abordagens Diferenciadas Mas ela traz Também Algumas interlocuções Importantes Dentro da perspectiva Crítica De articulação Com a dimensão De classe Mesmo com abordagem Diferenciada Sobre essa articulação De classe Então é um feminismo Que está comprometido Com a reorganização Da sociedade Em decorrência Da qual O autodesenvolvimento Das pessoas Possa ter primazia Sobre o imperialismo Exploração econômica Então há uma articulação Que se assemelha Um pouco Ao que Por exemplo Na América Na América Latina Algumas estudiosas Também vem trazendo Nos diálogos Sobre o que Denomina Como o feminismo Decolonial E a importância De que Esse feminismo De que A realidade Das mulheres Sejam postas Em realidades Diferenciadas Bem como Para dizer Que muito antes Do movimento Feminista Se auto-organizar Enquanto um movimento Ou de muito além Da referência Por exemplo Simbólica Que se conhece Da Revolução Francesa Posta como marco Muito importante Também para a articulação Das mulheres Então são Mulheres latinas São mulheres De outros continentes Que vão falar Que a luta Das mulheres Mulheres Sempre surgiram Contra as suas condições De exploração Então O que vai se colocar O que ela coloca Essa necessidade De reconhecimento Dessa diversidade Das mulheres Particularmente Das mulheres negras Mas trazendo A interlocução Aqui também Nos diálogos Mais amplos De mulheres Latino-americanas E de outros continentes Então a importância De reconhecer Essas pessoas Que lutaram As mulheres negras Que lutaram Desde o processo Da escravização Dos seus próprios corpos E que foram Centrais Na constituição De quilombos Por exemplo Aqui no Brasil Mulheres de povos originários E tantas outras Então É Isso de Decentralizar A própria História Sobre o feminismo Porque se coloca Às vezes Isso tem Nos últimos Também anos Nos últimos cinco anos Mas particularmente Nos últimos três anos Ainda bem Que vem se revisitando Por exemplo Essa dimensão Do feminismo Por ondas Porque antes Se contava A história do feminismo Só por um parâmetro E só por uma Categorização Do feminismo Como um feminismo Por ondas E aí vai falar Dessa questão Da sufragista Dos direitos sexuais Reprodutivos Então por exemplo As mulheres rurais A Michela Calassa Que escreve muito Sobre o movimento De mulheres camponesas Por exemplo Também Dialoga sobre Essa participação E atuação Das mulheres rurais Inclusive Que eram As bruxas Eram muito Vinculadas A essa questão Então Da história E além Eu acho Que essas traduções E é importantíssimo O NEM Está trazendo Essas autoras Atuais Sem deixar De reconhecer A importância A grandiosidade A referência De autoras Como Simone De Bevoar Que a gente Que vai ver Também ao longo Do curso Mas reconhecendo Outras formas Também De contar A história Do feminismo Outras formas De contar A história De tantas Outras mulheres E particularmente Das mulheres negras Como Muito presente Então Para Bell Hooks Como as operações Estão ligadas Umas às outras Um sistema Não pode ser Erradicado Enquanto os outros Permanecem intactos Por essa razão E aí ela vai Citar isso No livro Teoria Feminista Da Margem ao Centro Ela vai dizer Desafiar a opressão Sexista É um passo Crucial Na luta Pela emancipação De todas as formas De opressão Então Essa questão Da importância Da articulação Entre as lutas E de não Sobrepor a importância De uma Em relação A outra Isso Várias teóricas Feministas Que dialogam Na discussão Da consubstancialidade E a própria Safiote Como referência De um leque De pesquisadoras No serviço social Que dialogam Sobre patriarcado Sobre gênero E sobre outras questões Vem trazendo Do como que Essas relações Não se trata De sobrepor Umas Em dimensão De outras Por isso A importância Do feminismo negro Então por isso Que a gente E eu concordo E não abro mão Do diálogo Sobre o feminismo negro Reconhecendo a importância Do movimento feminismo Mas trazendo Aí A Sueli Carneiro Vai trazer a discussão Do enegrecer o feminismo Mas o quanto Que a Lélia Gonzales A Beatriz Nascimento E tantas outras Mulheres negras Aqui no Brasil Já falavam Sobre isso E o quanto Que a gente Também precisa Estudar Sobre essas Mulheres negras Aqui do Brasil Inclusive Tanto a Angela Davis Quanto a Patrícia Rio Collins Vai falar Olha Vocês aí no Brasil Tem a Lélia Ou vocês aí no Brasil Já tem aí A Beatriz Nascimento E tantas outras Companheiras também Que são De um mesmo tempo Histórico de luta E do quanto Que foi Importante E necessário Tanto para o feminismo O diálogo Sobre a condição Das mulheres negras Quanto Para o movimento negro O diálogo Sobre a condição Das mulheres Então a gente precisa Nessa interligação E claro Na dimensão mais ampla A articulação Com Com a classe Trabalhadora Da qual Em sua maioria São mulheres Pretas As que estão As que compõem Esse Esse Grupo Isso nas pesquisas Todas Demonstram Então Aí a Bell Hooks Traz essa questão Do conceito Do feminismo E dessa articulação Mais ampla Evitando Algumas Concepções Frequentemente Veiculadas Como ela diz Que o feminismo É um movimento Que busca A igualdade De direitos Entre homens E mulheres O feminismo É como se fosse Um movimento Anti-homem Isso de colocar O feminismo Como um movimento Anti-homem Faz com que Fez com que Inclusive Muitas mulheres Inclusive Mulheres negras Se distanciassem Do feminismo Por quê? E aí é outro tema Por exemplo Tem grupos De mulheres negras Ou coletivos De mulheres negras Que trabalham Com a discussão Do que é Que eu não vou Me adentrar Aqui Não dá tempo Mas a discussão Por exemplo Sobre o mulherismo Porque Acreditava-se Que essa discussão Do feminismo Não abarcava Seus companheiros Homens Que também Vivenciavam Situação De racismo E de preconceito Na sociedade Então Essa visão Equivocada Sobre o que é O feminismo Fez inclusive Com que muitas Mulheres negras Se afastassem Dele E que Viessem Numa aproximação Mais tardia E dessa necessidade Do reconhecimento De dizer isso Do feminismo negro Que o feminismo Não é só De mulheres brancas Como era no início Às vezes Também As pessoas Até hoje Equivocadamente Colocam dessa forma E dizem assim Ah, e o feminismo É só De mulheres brancas Não é assim Ao menos Na organização Que eu faço parte Hoje A maior parte De nós mulheres Da Anilê Somos mulheres negras E a maior parte Das mulheres São mulheres Das classes Trabalhadoras De periferias Então Isso A luta Antirracista É muito presente Abarca A diversidade De nós mulheres Então Ela Ela Mostra-se A Bell Hooks Também mostra-se Muito crítica A essa dimensão Né Do De uma perspectiva Que transformou O feminismo Num estilo de vida E que advoga Que existem tantos Feminismos Quanto existirem Estilos de vida De mulheres Isso A Patrícia Hill Collins Também vai trazer Né Essa dimensão No sentido De dizer assim Ai Hoje em dia Você coloca Uma blusa Da Frida Então Ai Você é feminista Porque coloca Uma blusa Da Frida Usa uma blusa Da Frida Porque tem Tal tatuagem Feminista Né Então Ela Faz essa crítica Tanto ela Quanto A Patrícia Hill Collins Fazem essa crítica Do como Que Essa perspectiva Que transformou No feminismo Como se fosse Só um estilo De vida Né O feminismo É para além Disso Né O feminismo Ele é um movimento Uma teoria Revolucionária No sentido De busca A transformação Das relações Sociais Que são relações De dominação E exploração Das mulheres É Então Para ela O feminismo A se eu ver Não pode ser Um estilo de vida Uma identidade Pré-fabricada Um papel A ser desempenhado Em Nossas vidas Pessoais Então Não se trata De um estilo De vida Especificamente A discussão Do feminismo Né É Uma discussão Que envolve Uma consciência Sobre a condição Do ser mulher Na sociedade Como eu já citei Aí Que a Mirla Cisne Aborda Na discussão Sobre consciência Militante Feminista Então É E ela Aborda Faz um alerta Para despolitização Desses conceitos É Tem outras Autoras Que também Vai Abordar Como que Alguns conceitos Eles foram Despolitizados É A exemplo Por exemplo Da dimensão Da interseccionalidade A Patrícia Hill College Também tem um texto Que é O que se perdeu Na tradução Tipo assim Na tradução Dos movimentos Para chegar Na universidade Para poder se adequar Na universidade O que se perdeu Do caráter Contestatório Do caráter político De determinados conceitos Né Do que Que é O quanto É importante Muitas mulheres Se afirmarem Como feministas Em um contexto Em que Sempre se teve Uma imagem negativa Das mulheres Frente ao que É ser feminista Então Para mim Eu sempre digo Assim Que bom Que tantas mulheres Estão se identificando Como feministas Né É E que possam Ir além disso Né O que a gente Dialoga É que possam Ir além Desse Né Do que é isso Do empoderamento Individual Para passar Né Para um processo De organização Coletiva De consciência De dimensão Mais ampla Né É O feminismo Como uma luta Coletiva E não apenas Como Uma atitude Pessoal Que é parte Dessa dimensão Mais ampla Coletiva Né É Então Ela faz uma crítica Ao feminismo hegemônico Branco e liberal Então Naquele período Certo Da realidade Dela Nos Estados Unidos Então Não é uma crítica Ao todo O feminismo É tanto que Ela não abandona A discussão Do feminismo É A crítica Que se tinha Naquele momento É como Aquele feminismo É Não abarcava A discussão Das mulheres negras Das mulheres Trabalhadoras Isso a Angela Davis Também vai trazer Na obra dela Né No início Nas fábricas Que já lutavam Que já faziam greve Contra a diminuição Das jornadas De trabalho Né Por que Que o voto Era mais importante Tipo assim Elas estavam Em jornadas Exaustivas De trabalho Então Então até Para elas Contribuírem Fortalecerem A luta Por exemplo Por direito Ao voto Né É É necessário Entender O quanto Que por meio Do voto Também Lá no campo Legislativo Né O ter Pessoas Né Que votem Em favor As mulheres Decidirem sobre isso Interfere Na dimensão Do trabalho Né Isso Exemplo Por exemplo No nosso parlamento Na legislação Né O quanto Que Você ter Pessoas Né Que estão lá Ou que defendam A determinadas Pautas Faz toda a diferença Nas condições De trabalho Nas condições De vida Da classe Trabalhadora Mas no começo Tinha-se um pouco De dificuldade Dessa Dessa articulação Né E o quanto Que foi importante Esses diálogos Né E a abertura Das duas partes Para essa questão Desses diálogos Né Então Imagina Numa sociedade Racista Né Então No início Do movimento E aí Pegando essa discussão Do movimento Sufragista É Se tinha Muitas ativistas Brancas Adotavam Uma postura Meio paternalista E condescente Com relação Às mulheres negras Né Como se as mulheres negras Não pudessem Falar por si Como se tivessem Sempre que serem Tuteladas Mas veja Naquele período Se nem as mulheres Brancas Eram ouvidas Imaginem as mulheres negras Então Ao dizer isso É importante Explicitar Também Que é importante Não negar O quanto Essas feministas Brancas Né Foram Também Importantes Para a luta Das mulheres De maneira De maneira De maneira mais ampla Então O fato De fazer Uma análise Crítica Sobre A ausência Da articulação E a ausência Da presença Das mulheres negras Nesse contexto Do movimento Histórico Não retira A importância Que essas mulheres Tiveram Como protagonista Da luta Das mulheres De maneira Mais ampla Então Isso é Importante Né Então A Isso também Né O que ela fala Isso aconteceu Dentro de um contexto Né Historicamente Isso De ter traído A luta Antirracista Em prol dos interesses Das mulheres Brancas E burguesas Então Se tinha esse contexto Porque se vivenciava O contexto De uma sociedade Racista Como até hoje Se vivencia Num contexto De uma sociedade Racista É A mulher Branca Antes Tinha uma dificuldade De se identificar Com aquela outra Mulher Tinha A Angela Davis Vai fazer Algumas narrativas Nos livros Dela Fala que Em uns pontos Se conseguiu Identificar Na discussão Da maternidade Por exemplo Em outros pontos Né Que as mulheres Brancas Conseguiam se Identificar Também Na luta Das mulheres Negras No sentido De reconhecer A crueldade Que era Por exemplo A venda De crianças Das mulheres Negras Enfim Então Deixa eu passar Para cá Pela hora Então Questiona A afirmação De que O sofrimento Não pode ser Quantificado Porque assim Ao mesmo tempo Em que não pode Ser quantificado Não se trata Não se trata De quantificar Dizer mais Ou não Mas a gente Não pode Ser considerado Como uma experiência Universal Aí todas as pessoas Vivenciam a opressão Da mesma forma Todas as mulheres Vivenciam a opressão Da mesma forma Não é desse jeito Né As pessoas As pessoas vivenciam Que não é uma experiência Universal Ai O nós Não existe Uma mulher Universal Né Existe uma diversidade De nós Mulheres O último encontro Feminista Latinoamericano Trazia Trazia essa discussão De diversas Mas não dispersas No sentido De que nós Mulheres Somos diversas E muito diversas Mas que temos Uma luta em comum É no enfrentamento A essa desigualdade A essa exploração Né A busca Por uma sociedade É De enfrentamento A sociedade patriarcal Mesmo que algumas mulheres Não denominem Esse nome É Mas de enfrentamento As desigualdades Venciadas por homens E mulheres Na sociedade Então A Então ela também Questiona Essa afirmação De que todas as mulheres São oprimidas Igualmente Então Elas Não dividem o fardo Da mesma forma Né As mulheres negras Por exemplo O que aqui no Brasil Muitas autoras Né Vão dizer assim Veja Enquanto as mulheres Brancas Estavam lutando Pelo acesso Ao mercado De trabalho Que é uma luta Importantíssima Para as mulheres Poderem trabalhar Que num primeiro momento Só podiam Com a autorização Do marido Né É As mulheres negras Eram escravizadas Sempre trabalharam Né Então Para ver Como que a gente Precisa identificar Essas situações Diferenciadas Né O quanto que É preciso dizer Bom As mulheres Vivenciam Situações De exploração É Mas Elas vivenciam Situações De maneira Diferenciada Agora O vivenciar Exploração De maneira Diferenciada Não significa Que isso É para Nos dividir Ao contrário É o reconhecimento Dessa diversidade Mas uma unidade Né Diversas Pero não dispersas Né Unidade Do que chama isso De unidade Na luta Na pauta É Esse reconhecimento Né Das dimensões De classe De raça Foram as mulheres Que inclusive Disseram Que a A classe Operária Tem dois séculos Né Que a classe Operária Não é só homens Então Fomos nós Mulheres Historicamente Quem Demos Visibilidade A essa Diversidade Da classe Trabalhadora Né E cada sujeito Foi se colocando Em determinado Momento Né As mulheres Lésbicas Também Depois vieram Se colocar E falar Sobre A sua Dimensão E a importância Do reconhecimento Dessa diversidade Do sujeito Do ser mulher Na sociedade Então Ela Traz Essa discussão De que Como o grupo As mulheres Negras Elas estão Numa posição Peculiar Na sociedade Isso No livro Teoria Feminista Da Margem Ao Centro Ela vai Dizer Que Não apenas Porque em termos Coletivos Estamos na base Da pirâmide Ocupacional Mas também Porque o nosso Estado social É inferior Ou de qualquer Outro grupo Isso aqui No Brasil As estatísticas Demonstram isso Então Demonstram Que Das pessoas Que tem O salário Menor Os homens Negros Tem salário Menor Que por exemplo As mulheres Brancas E as mulheres Negras Ainda tem salário Menor Que os homens Negros Saiu Uma pesquisa Esse ano Já Sobre a situação De emprego Na sociedade Agora no período Da pandemia E o quanto Que claro A dimensão Também De raça E de De classe Ele se fez Presente Nesse processo Então O que ela Diz E que eu acho Muito importante Tanto ela Quanto a Patrícia Riu Colo E outras Feministas Negras Trazem É que Tais críticas Não implicam Que a saída Das costas Ao feminismo Nesse período Dizendo que uma vez Que ele era dominado Pela perspectiva Branco-liberal Mas se indicar Que devemos Estar dentro E dialogar Então Não é saindo Dele Ah eu acho Que o feminismo Não aborda Tais questões Que eu acho Importante Ah eu vou E saio dele E vou Pra onde Se eu compreendo A organização Feminista Como Um importante Movimento De articulação De enfrentamento A desigualdade Venciada por mulheres Eu tenho que Nesse sentido Dialogar com Minha outra Companheira Que está lá Então É dizer Veja Você precisa Reconhecer Essas questões Como reconhecer Isso Sem cair Numa questão Individual Mas compreender As determinações Sociais Históricas Culturais Que levam A essa situação Diferenciada Dos sermos mulheres Na sociedade Então O que ela diz Também É que as mulheres Negras devem Reconhecer O que a sua Marginalidade Pode ajudar Na crítica Ao racismo Sexismo E classismo Convistas a criar Uma contra-hegemonia Construindo Um feminismo Libertador Então Vai Explicitar A importância Dessa articulação E de um feminismo Que reconheça Essa diversidade Para ser uma luta Mais ampla De enfrentamento A essas desigualdades E de luta E de luta Por uma sociedade De fato Mais livre Emancipada Então Ela traz Como outro elemento Importante O que ela chama De sororidade Como é É poderosa Construir a irmandade Entre mulheres Então A Bell Hooks Traz muito Essa dimensão Da importância Da irmandade Entre as mulheres De nos reconhecermos Umas nas outras A gente no movimento feminista Sempre fala E na MB Que é que eu faço parte Fala Por mim Por nós E pelas outras Nos reconhecermos Nas outras mulheres Mesmo que não estejamos Vivenciando as mesmas Situações Que elas Então E ela vai dizer Assim Que o patriarcado Faz com que as mulheres Enxerguem a si mesmas Como inferiores aos homens Competitivas entre si Com que olhem Umas às outras Com inveja Medo Ódio Então Para ela Para a Bell Hooks O feminismo ajuda as mulheres A se desprenderem disso E isso é Muito lindo Nessa dimensão Do que Que o feminismo Do que Que essa identidade Com a outra Gera De solidariedade E gera De compromisso Com a luta mais ampla A luta feminista Nunca é só por uma Eu estou no movimento feminista Como todas as minhas companheiras E já Não é por mim Muitas vezes Aquela pauta Que a gente está Enfrentando Ela é uma pauta Que não nos atinge Diretamente Mas que toca Tantas outras mulheres Então É como falamos Me be por mim Por nós Pelas outras Ou como fala Aí outros movimentos De marcha Até que todas Sejamos livres Então É essa discussão E é esse reconhecimento Entre nós mulheres E o quanto Que essa sociedade Sempre nos colocou Como vigilantes Uma das outras A Safiote Fala disso Lembrando no filme Lá dos Lanternas Vermelhas Ou de outros Filmes O quanto que Suas mulheres Vigiam umas às outras E a importância De nós mulheres Reconhecermos Essa irmandade Uma com a outra Isso é muito importante E aí ela diz É nos reconhecermos Na diferença É sermos solidárias Com aquela mulher Nos reconhecendo nela Seja ela Uma mulher léssica Uma mulher negra Mesmo que não seja Então Ela disse que Essa questão A irmandade Deve ser construída No comprometimento Compartilhado De lutar contra A injustiça patriarcal Não importa A forma que a justiça Toma Então ela fala Da solidariedade Política Entre as mulheres Sempre enfraquece O sexismo E prepara o caminho Para derrubar O patriarcado É importando Destacar que A sororidade Jamais teria sido Possível Para além dos limites Da raça e classe Se mulheres individuais Não estivessem Dispostas A abrir mão De seu poder De dominação Exploração de grupos No sentido Do reconhecimento Nessa sociedade Racista E de classe Então É você Ultrapassar O seu espaço Individual E ir além Ela vai dizer Enquanto mulheres Usarem Essas separações É o que ela chama Esse poder de classe E raça Para Outras mulheres A sororidade feminista Não poderá existir Por completo Então Nessa Articulação E da importância Fala com outras palavras Do que eu falaria Dada a dimensão Da perspectiva Também Mas Traz essa dimensão Da importância Desse reconhecimento E aí Ela fala Também Dos outros pontos Isso do educar Para transgredir A educação Como libertação Então Ela traz Essa dimensão Da importância Da educação Como processo De libertação Então Ela disse É preciso educar Mulheres e homens Feministas São formadas Não nascem feministas E tem Várias publicações Infantis Hoje em dia E tantas coisas Legais Para que a gente Possa refletir Sobre essas condições Desde livros infantis A Outras Tantos livros Então Ninguém nasce Feminista Numa sociedade Patriarcal Que nega Nós mulheres Que nega Nossa articulação Pela falta de tempo E por tantas Outras coisas Então E fala também Do movimento De conscientização Das mulheres Mas não só Das mulheres Mas mulheres e homens Sobre a importância Do feminismo E aí Do amor A si Do amor Os povos Como parte Dessa educação Também fala Sobre A necessidade De romper Com o academicismo E com a separação Entre teoria E aquilo que se coloca Mas de trazer A discussão Da práxis Dessa ação Refletida Desculpa Refletida E do quanto Que Muitas vezes Isso Já Muitas autores Dialogam Sobre como Que alguns temas Quando vão Para o espaço Da academia Eles Perdem Muito Do seu Teo político O quanto Que vai se enquadrando Para se adequar A determinados Espaços E aí O que ela Traz Dessa discussão De que os homens Não são inimigos Mas devem ser Conscientizados Para se tornarem Aliados De luta É tanto Por exemplo Dentro dessa discussão Da perspectiva feminista E da educação E de tudo Você tem vários processos Quando você pensa As políticas Mesmo as políticas Em enfrentamento A violência Contra as mulheres Como é A lei Maria da Penha Ela tem Em suas ações Perspectivas De ações educativas Do que seria Desses processos De reflexão Para que os homens Possam refletir Sobre sua condição Do ser homem Na sociedade E O que seria Nessa dimensão Do abrir Do abrir mão Desse Da sua condição De Opressor De explorador De todas as questões Está atrelado Que é o desafio imenso É a vivência De outra sociedade Em todos os âmbitos Então tem essa dimensão Vou aqui Caminhando Para encerrar A apresentação E a gente Partir para os diálogos E aí O que ela fala Um ponto importante Que ela fala É do desenvolvimento Desenvolver o amor Nas comunidades E mulheres negras Muitas mulheres negras Autoras Teóricas Mas de movimento Falam muito disso Sobre O desenvolver o amor Nas comunidades E mulheres negras Por conta das marcas Da brutalidade Da escravidão Sabe Nas relações E as repercussões Disso Para as relações Interpessoais A luta Pela sobrevivência O cuidar de si E do outro A imagem Que a gente tem De si Sobre mulher negra Tem várias repercussões Para a vida Inclusive Muitas mulheres negras Se submetem A determinadas situações E vivências De situações De violência Porque acham Que não vão encontrar Outra pessoa Porque E os homens Trazem isso Na violência psicológica Também Ah, se eu não te quiser Quem mais vai te querer As mulheres negras Vivenciam muito Essa dimensão Da situação Como se fossem Preteridas Na sociedade Do que Algumas autoras Falam até nessa questão Do mercado emocional Mas é muito isso A dimensão Da autoestima Das mulheres negras É muito prejudicada É muito prejudicada Pela dimensão Do racismo E isso interfere Nas relações Que as mulheres Vivenciam E faz com que Estejam Também Mais suscetíveis A determinadas Vivências De violências Então se desde Desde criança Hoje ainda bem Que a gente tem Histórias infantis Tem Filmes Que falam Sobre isso Sobre a beleza Meu crespo é de rainha Que lindo Nessa Nessa dimensão Do ressaltar A beleza negra Que nunca foi ressaltada Por exemplo Em nossa sociedade Brasileira Isso Todo mundo Que é aqui De família negra E que é negra Sabe disso Então Por exemplo Quando eu falo Na minha família Ai Seu cabelo Não é ruim Ainda tem essa questão Do cabelo ruim Seu cabelo Não é ruim Ou é bonito Ela Não Não é mesmo Tem várias primas Que dizer que é bonito Não é mesmo Tipo assim É como se eu estivesse Contestando uma realidade Concreta Tipo assim A realidade concreta Dada é Cabelo crespo Não é cabelo bonito E o quanto que as pessoas Negam isso E o quanto De tudo isso Que está associado E o quanto que isso interfere Na autoestima O quanto que isso interfere Na vida escolar Das mulheres negras O quanto que isso interfere Em todas as dimensões Então não é só Uma dimensão individual Não é apenas No campo pessoal Mas na socialização E as interferências Dessa socialização Da sociedade racista Para a vida Das mulheres negras Principalmente De homens negros Também Mas principalmente De mulheres negras Né É Aí ela vai dizer Em Vivendo de Amor Ela vai dizer Isso de Esse é o penúltimo Exposição Então vai dizer Isso de Quando nós Mulheres negras Experimentamos a força Transformadora do amor Em nossas vidas Assumimos atitudes Capazes de alterar Completamente as estruturas Sociais existentes Assim Poderemos acumular Forças Para enfrentar o genocídio Que mata diariamente Tanto homens Mulheres E crianças negras Quando conhecemos o amor Quando amamos É possível enxergar o passado Com outros olhos Veja Claro que tem Essa questão Do que seria Essa dimensão É porque aqui Não é uma dimensão Romantizada Tipo Não é que o amor Possa tudo Quando ela está Trazendo essa dimensão Ela está trazendo Da importância De reconhecermos Inclusive De amarmos O nosso povo De conhecer A nossa ancestralidade Veja Todo mundo Geralmente Aí Dos estados Mais do sul Tem o maior orgulho Do mundo De dizer Ah Eu sou descendente Tenho na minha família Lá Não sei de onde Tataravô Sei lá de que Alemão Italiano Não sei o que Tem o maior orgulho E dizer assim Quer buscar Em algum canto Da linha Latiga Mas para dizer Que tem uma importância Maior Porque tem Um descendente Ou um parente Seja que é alemão Seja que é italiano Seja que é francês Mas há uma dificuldade Muito grande De nos reconhecermos E nos orgulharmos Dos nossos povos Africanos Também Dessa nossa origem Porque sempre foi negada E porque a gente Nem conheceu Essa história Desse nosso povo Nunca Sempre isso foi negada A nossa infância toda Então Mesmo com A questão Da Da obrigatoriedade Da disciplina Sobre cultura Às vezes Isso se fica Em uma disciplina Só A gente não conhece A nossa história Como é que a gente Vai ter orgulho Dessa nossa história De um pessoal Que foi escravizado Então isso Trazem marcas Para a dimensão Nessa sociabilidade Desse racismo Bom Bom gente De panorama Mais amplo Um pouco disso A Bill Hulks Como já Dialoguei Mesmo Não sendo Uma autora Que se enquadra Dentro Do que é Da perspectiva Dos estudos Feministas Marxista Traz importantíssimas Reflexões Para a discussão Sobre as mulheres Negras Na sociedade Eu acho Que a gente Tem que reconhecer A importância Dessas autoras Dialogando Interligando Conectando Diálogos Com ela Daquilo Que possamos Dialogar Daquilo Que não Concordamos Ou contestamos Com responsabilidade Teórica Também Sobre com quem Dialogamos Então Aqui Explicitar O que ela Traz E o que Eu como Feminista Dialogo Que o feminismo É uma luta De transformação Da sociedade Portanto É uma luta Que deve estar Articulada Como a gente Sempre dialoga Na luta Do enfrentamento A sociedade Patriarcal Capitalista E racista Então O feminismo Não é para ser Uma luta Só das mulheres Apesar de Com certeza Nós mulheres Sermos a protagonista Do movimento Social Feminista Mas a perspectiva Que defendemos É a perspectiva De uma sociedade Mais igualitária Para vivências De homens E mulheres Da melhor forma Possível É isso Ok Vou encerrando Por aqui E a gente Vendo aí O que que se tem De diálogos Que eu não consigo Acompanhar Durante a exposição Aqui Nossa Janjan Se a gente Tivesse Todo mundo Junta No auditório Ia ser Muito lindo Todo mundo Ia ficar Muito emocionado Porque foi Muito lindo Todo mundo Está colocando Aqui A potência Da sua fala Muita gente Colocando A importância Desse momento Que a gente Está construindo Aqui E agradecendo A oportunidade De estar Nesse espaço Inclusive A Carlinha Colocou A Carlinha Sena Colocou Que era preocupante Não ter representação Masculina Aqui Mas queria dizer Que vários homens Se inscreveram Muitos homens Mesmo Se inscreveram O curso Ele é aberto Tem muitas questões Que foram colocadas Janjan A gente pode fazer Em bloco O que é que você acha? Pode ser Pode ser Uma coisa Que apareceu Bastante É que as pessoas Estão solicitando Que você fale Um pouco mais Sobre O mulherismo Sobre Sobre essa questão Do mulherismo Sobre a importância Dos homens Estarem Estarem Também participando De espaços Como esse Muita gente Agradecendo Os espaços A gente está Vou destacar Algumas questões A Thelma Gujal Colocou Da importância Da aliança Política Entre as mulheres E da Relação De imbricação Entre classe Raça E sexo E vários Ou gênero Várias pessoas Colocaram Também Essa questão Do imbricamento Dessas três Dessas três Questões Algumas pessoas Colocou Também Colocaram Também A necessidade De a gente Discutir um pouco Sobre Doralidade Inclusive a Renata Severiano Saudade Ela falou Que existe Um termo Que o tema Que é o tema Do livro De Vilma Pereira Da UFRJ Que é sobre A doralidade E ela traz A discussão Sobre justamente O que é Sororidade Que é A irmandade Feminina De todas as mulheres E que No entanto A doralidade É uma dor Que somente As mulheres Negras Sentiram Incente E algumas Pessoas Solicitaram Que haja Uma ampliação Do debate Então Mulherismo Participação Masculina A imbricação De gênero Classe E sexo E a questão É da doralidade Muita coisa Né Ginjan Um pouquinho Mas vamos lá Não gente Veja Não vai dar Nesse O que eu vou Colocar aqui Né Não Vai ser muito Superficial Frente a Profundidade De alguns temas Né Bem como Outros Eu não tenho Leitura Suficiente Né E nem tenho Reflexões Suficientes Tem temas Que pautam Em que aparece Que a gente Pensa Mas que eu Não parei Ainda Para estudar Para ler Ou que tenha Uma opinião Mais consolidada Sobre ele Certo Então Alguns eu vou Falar de maneira Mais ampla Né Mais Outros Eu não tenho Tanta Proximidade Sobre Em relação Ao mulherismo E ao feminismo Negro Só isso Já é Um tema De Um diálogo Todo É Eu posso Passar Para a Suami Alguns textos Que abordam Especificamente Sobre essa Discussão Do Mulherismo Que eu Vim Conhecer E ler Mais Em decorrência De outras Companheiras Do movimento Negro Com quem Com quem Eu dialoguei Em alguns Espaços Explicitar Quando eu falava De discussão Do feminismo Negro Aí Elas diziam Ah não Mas eu sou Do mulherismo Sou mais A perspectiva Do mulherismo E eu dizia Mas o que é Esse mulherismo E eu não conseguia Entender O que era Esse Mulherismo E fui ler Um pouquinho Então Tenho Algumas Leituras Mas ainda Limitadas Sobre esse Tema Então se tiver Outras Estudiosas Aqui Que dialoguem Mais sobre Esse campo Com certeza Será um Imenso Prazer De interlocução Vejam Quando se Veio O diálogo Sobre O mulherismo A princípio Veio Em contraposição Não só Em contraposição Falar em contraposição Só é muito ruim Mas Há uma imagem Que se tinha Do feminismo Como eu falei Como se fosse Uma dimensão Do De ser Anti-homem E essas mulheres Negras Diziam assim Veja A gente precisa Abarcar também Os nossos Companheiros Então De maneira Mais ampla Essa discussão Do mulherismo Vinha muito A uma discussão Sobre A luta Mais na perspectiva Da raça De você Interligar Isso De você Não sobrepor Essa questão Do diálogo Sobre as mulheres A condição De racismo Que os homens Vivenciavam Mas aí Os feministas Diziam Veja Mas homens Negros Também Expressam Essa dimensão Do patriarcado Na vida Então O mulherismo Os diálogos Quando Quando surgiram Surgiram Pensando 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 O que Que se Diz De uma Perspectiva Mais ampla Que abarca Uma dimensão Mais comunitária E que abarca Também A vivência Articulada A vivência De homens Negros Com mais Ênfase No diálogo Sobre o racismo Quando Essas autoras Trazem A discussão Do feminismo Negro Por que Que elas Mesmo Fazendo Críticas A discussão De um Feminismo Lá atrás Que Eram de Mulheres Brancas Burguesas Por que Que elas Não Abriram Mão Do feminismo Mas Colocaram Uma adjetivação E precisa Dizer Precisamos Falar Do feminismo Negro Também Então Por exemplo Para a Patrícia Hill Collins Usar o termo Feminismo Negro Desestabiliza O racismo Inerente Ao apresentar O feminismo Como ideologia Um movimento Político Somente Para brancos Para ela Inserindo O adjetivo Negro Por exemplo Desafia A brancura Presumida Do feminismo E interrompe O falso Universal Desse termo Para mulheres Brancas E negras Então É E aí O termo Feminista Negra Destaca As contradições Subjacentes A essa Presunção Desse feminismo Então É reconhecer A importância Desse Feminismo Não abrir Não abrir mão Dele Mas a importância De dizer Veja A gente Precisa Falar Feminismo De maneira Mais ampla Então Até hoje Essa discussão Sobre Mulherismo As pessoas Também estão Conhecendo Porque são Contextos Diferenciados O diálogo Sobre O Mulherismo É um diálogo Muito De autoras Feministas Africanas Por exemplo Eu não tenho A leitura Mais aprofundada Sobre elas Inclusive Para a própria Tradução Aqui no Brasil Não se tem Mas A crítica Que se tinha E que não se sustenta Hoje Em minha concepção Por isso Que para mim Não há Uma contradição E dualidade É que Quando se surgiu O diálogo Sobre o mulherismo Se surgiu A crítica A um tipo De feminismo Específico Que se evidenciava Nessa discussão Das mulheres Brancas E como se fosse Anti-homem O que não é Hoje Nem é um movimento Branco de mulheres E nem é Um movimento Anti-homem Então Mas eu precisaria Ler um pouquinho Mais E me aprofundar Então De maneira muito Rasa Essa minha Explanação Sobre o mulherismo Porque eu ainda estou Lendo A respeito No que se refere A importância De homens Participarem De espaços Como este É muito importante Veja Tem homens Que nunca pararam Para pensar Sobre determinadas Situações Como nós Mulheres Até determinado Ponto Nunca parar Para pensar Sobre tal situação É como se fosse Sempre foi assim Estar dado Eu lembro Na disciplina De economia Política Por exemplo Eu ministrava Na Na LEDOC Na licenciatura Em educação Do campo Na UFESA As pessoas Reconheciam Essa injustiça Eu reconheço Que há uma desigualdade Mas não há Uma explicitação Do que gera Essa desigualdade Então vem Como sentimento De injustiça Como revolta Como de determinada Situação Então tem muitos Homens que nunca Escutaram falar Sobre essa condição Ou avaliaram A sua condição Claro que é cômodo Estar em determinado Papel E não questionar Mas de fato Algumas vezes Nunca se parou Para dialogar sobre Apesar de no tempo De hoje Esses diálogos Estarem presentes Eles querendo Se aproximar A muitos espaços E diálogos E vídeos E várias questões Referentes a isso Então é importante Porque a gente Dialoga sobre Uma luta mais ampla De uma sociedade Igualitária E essa luta Não é só De nós mulheres E aí a importância Da articulação Política entre mulheres A Thelma traz Isso E utiliza Essa discussão Que eu gosto Muito de mulheres Como coletivo total E o quanto Que é importante Essa articulação De mulheres Em nossa diversidade Mas de reconhecer A dimensão De classe De raça De sexo O gênero De maneira Conectadas Eu ainda Não li O livro Sobre dororidade Então eu não tenho Condições De falar Já escutei Alguns diálogos Mas eu ainda estou Em aproximação Sobre eu não teria Condições De falar com vocês Porque poderia Correr em equívocos Ou erro Sobre Então eu sei Que quando a gente Dialoga sobre Essa questão Da experiência Que se vivencia Por meio da dor Da identidade Que se tem Por meio das dores Em comum Vivenciada Então Essa dor Essa situação De dores Vivenciadas Essas situações De violências Vivenciadas Que fazem com que As pessoas Se identifiquem Com as outras Não tenho muito mais Do que falar Sobre Suami Eu estou lendo aqui Os comentários De novo Aí Apareci Então A Floriza Perguntou Se você teria Indicação De leituras Ela colocou Aqui Se tem Ter indicações De leituras Cerca da questão Do mercado Emocional A Larissa Colocou Agradeceu Diz que foi Uma aula maravilhosa Que a Janaik Assim como as outras Pesquisadoras negras Do serviço social Precisam ser mais Ouvidas E ela está Muito grata Por esse espaço A Dara Daniela Ela falou aqui Como a Ruth Fala Em teoria feminista Nossa ênfase Precisa Ser uma transformação Cultural Destruir o dualismo Erradicar os sistemas De dominação Nossa luta Será gradual E prolongada E tem uma pergunta Da Dijane Que é a Janaik Pegando esse gancho Como podemos nos articular Para ampliar Essa disseminação Da importância Do feminismo negro Em outras esferas Então são essas Duas questões Jojã Certo Deixa eu só Na tela Lembrando Para todas Que a lista De presença Está aí No chat Que a gente Precisa Todos os participantes Precisam assinar Só é clicar em cima Tudo certinho A Ana Paula Aqui colocou A indicação De um documentário Que é o Skin Que fala sobre O clareamento De pele E a Mirla Falou que prefere O termo Solidariedade feminista Ao termo Sororidade Acho que é isso Jojã Ok Eu também Como a Mirla Prefiro Solidariedade feminista Qualificando Essa solidariedade E dizer Que é isso Somos solidárias Porque nos identificamos Uma com as outras Mas nessa Nessa condição Dessa sociedade De classe De raça De exploração Floriza Sobre mercado emocional Além da Bell Hook Se eu não me engano Eu não sei Se aqui No Brasil Eu acho que A Sueli Carneiro Se eu não me engano Também vai falar Um pouquinho Sobre isso Sabe Eu posso Tentar rever Ler os textos Que a gente Que a gente Que a gente Começa a ler E depois Esquece um pouco Qual autora Leu tal coisa Eu já leí Esse Mais de uma autora Se eu não me engano Para além Da Bell Hook Foi na Sueli Carneiro Mas eu vou Eu me comprometo A dar uma Olhada de novo E verificar E passar Para vocês Tem muitos textos Também Sobre mulherismo Eu tenho Salvo Salvo a pasta Assim Ler depois E esse depois Está aqui Na lista Dos meus estudos Mas eu ainda não consegui Mas já tenho Muitos textos Sobre E traduções Que falam Sobre Essas dimensões A Dijaine Como podemos Ampliar Para a discenação Do feminismo Negro Em outras esferas Sempre foi Muito difícil Assim No sentido Do Como é Expandir O diálogo De nós De a classe Trabalhadora De maneira geral A gente não tem Os mesmos Meios de comunicação A gente não tem Os mesmos Recursos Apesar de hoje A gente ter Desculpa Alguns meios De comunicação Alternativa A gente tem O Mídia Ninja A gente tem Tantas outras Aí Aí Mas Eu acho Que nos espaços Que a gente está É importante Quando for dialogar Sobre feminismo Mesmo que não seja A denominação Do feminismo negro Mas como Tantas mulheres Por exemplo No campo do serviço social Vem fazendo Aqui tem muitas delas Presentes Com a maior alegria Desse mundo De estar no meio delas É dialogar Sobre a situação Das mulheres negras Nessa Nessa sociedade E isso Muitas estudiosas Do serviço social Vem dialogando Aqui Então Eu acho que Cabe a gente Falar sobre Essa diversidade De nós Dentro do feminismo Nos espaços Que a gente puder Fazer Dentro das possibilidades Que a gente tiver Então Se estou no espaço Da universidade Esse é um espaço Se dentro do movimento Que eu faço parte Do coletivo Que eu faço parte Esse também Ser um espaço De Jaine E nessas interlocuções Assim Nas escolhas Que se faz Sobre as leituras O NEM Por exemplo Colocar Desses temas E trazer a discussão De feministas negras É importantíssimo Quando a gente Vai escrever um TCC Ou vai escrever Algum trabalho Trazer Essas referências Teóricas Já que a gente Tem a possibilidade De ter traduzido Agora A Angela Davis A Patrícia E tantas outras Aqui do Brasil Mesmo A Lélia Gonzalez A Beatriz Nascimento Como eu já tinha falado Então E aí Encerrando mesmo Essa dimensão Do que a Mirla Traz Da solidariedade Feminista Dizer que O meu percurso É fruto Dessa solidariedade Feminista O meu percurso É fruto Dessa Dessa identidade Desse apoio Desse companheirismo Que eu aprendo Muito Então A minha trajetória É marcada Por essa solidariedade Feministas Por mulheres Que Não só se reconheceram Em mim Mas que Contribuíram Para que eu pudesse Inclusive chegar E ter tempo Para estudar Essas coisas Então A solidariedade Feminista A solidariedade Entre as mulheres A solidariedade De classe É fundamental E isso Tem feito Com que Tem Feito Diferença Para muitas Mulheres Eu fui Uma delas Então Eu acho Que a gente Precisa Mais do que Nunca Nesse tempo De individualidades Exacerbadas De individualismo Nesse tempo De uma Sociedade Partida De tempos Partidos Como fala Um dos grandes Poetas A gente Precisa solidarizar Com as outras Pessoas Agora Sabendo que Quando a gente Fala na dimensão Da solidariedade Não é só Uma dimensão Individual De ajuda Do outro Diretamente Apesar de ser Isso também Solidariedade É entender Que por exemplo Eu posso ajudar Aqui a minha Companheira Ou alguma outra Mulher que esteja Em situação Por exemplo Como está Nesse tempo De pandemia De várias Necessidades Mas que a minha Ajuda só Não é suficiente Eu preciso Lutar Para que aquela Mulher saia Daquela situação Então A solidariedade Com as mulheres Envolve uma Dimensão Muito mais Ampla Do que só Uma ajuda Individual A solidariedade Entre as mulheres Envolve um Compromisso Político De nós Com as outras Mulheres Um compromisso Político De nós Com a luta Das mulheres De maneira Mais ampla Então Para a gente Não cair Numa dimensão De atitudes Pessoais Somente Ou de uma Ajuda somente A gente tem que Em uma dimensão De fato Mais ampla É isso Suami Então Apareceu aqui Uma Duas coisas Janay Que pediram Pediram Referências Sobre o Mulherismo Eu acho Que de repente A gente pode Fazer aí Uma lista De referências De feministas Negras E do Mulherismo E colocar lá No drive Da escola De formação Uma outra coisa Que eu estava Aqui pensando É que a gente Vai Eu vou conversar Com as professoras Do NEM Para a gente Procurar Alguma professora Ou ativista Que esteja Discutindo a questão Do mulherismo Para a gente Fazer um Escritas Dissidentes O Escritas É São discussões Mas que não São tão Recorrentes E que a gente Está trazendo Também No núcleo Eu acho Que talvez Seja uma Boa discussão Para o Escritas Esse ano A gente vai Ter um Escritas Sobre o Atile E a Necropolítica E sobre o Abdias Nascimento Para a gente Também estar Ampliando Essa discussão Sobre a Questão A questão Da negritude Que é importante Também Como interface Do núcleo Então acho que a gente Pode fazer Essa lista Inclusive Alguém Alguém Sugeriu Que a gente Poderia Pensar Para o próximo Encontro O registro De todas As referências Que foram Sendo ditas Na aula Tanto pela Facilitadora Como pelo Chat E fazer Um compilado Para os Cursistas É Perfeitamente Possível Então A A Inês Francisco Ela colocou Aqui Que falasse Mais A respeito De mulheres Que competem Muito Entre si Que é Uma ideia Introjetada Pelo Patriarcado Estrutural E eu acho Que a gente Já pode Ir caminhando Para as Nossas Considerações Finais Janayke Certo Suami Bom Sobre A discussão Do mulherismo Tem Alguns textos Eu de fato Vou passar Para a Suami Tem a Nadove É porque assim Eu tenho dificuldade De indicar textos Que eu ainda Não li Entendeu Então por exemplo Eu li sobre o mulherismo A partir da Patricia Hill Collins Então eu tenho Alguns textos Sobre mulherismo Mas não são textos Que eu li Tem uma pasta Selecionada Só sobre mulherismo E alguns textos De referência Sobre Que eu posso Estar Passando Mas eu tenho Dificuldade de fato De passar textos Que eu ainda não li É Mas posso Ver isso E Suami Bota no Drive E vê direitinho É Sobre essa questão Da Tanto quanto Outros Textos Os próprios textos Que já estão Da Bill Hooks Mas de outras Feministas Negras É Da própria Lélia Gonzalez Tem muito texto Né É Da Beatriz Nascimento Tem texto Eu posso estar Passando Para a Suami E a gente E ela bota lá No Drive Que vocês vão ter Acesso Do curso Sobre Essa questão Das mulheres Que competem Entre si Né A nossa sociedade Que a gente vive Né Essa sociedade Capitalista Patriarcal E racista Sempre foi Sempre foi uma sociedade Que se Ressalta E referencia A competição Né Se referencia A competição De quem é melhor Na escola Se referencia A competição De quem faz Desde criança De quem faz melhor Um bolo De quem faz melhor A roupa da boneca De quem faz melhor Tal coisa Então Sempre se teve Né Nessa questão Por quê? Porque Numa sociedade Também Que se referencia A discussão Da meritocracia Né É como se Isso fosse Se você é melhor Você vai se sair Desconsiderando Todas as desigualdades Sociais Que a gente vivencia Então Essa questão Da competição Não só a competição Entre as mulheres Mas a competição De maneira geral Faz parte Da vivência Dessa sociedade Que a gente está Que é uma sociedade De competitivismo De individualismo Né Que dificulta A solidariedade Uns com os outros Umas com as outras É E entre nós mulheres Isso é estratégico E sempre foi Né Nos dividirmos É estratégico Estratégico Se colocar Que a gente Tenha uma competição Uma com a outra Né Porque nós mulheres Juntas Articuladas A gente é capaz De revolucionar Esse mundo E muito Então Historicamente Né Sempre se Tentou fazer Com que A mulher Não se identificasse Com a outra E nesse sentido Por exemplo No campo No campo Do feminismo Como é Que se faz Isso Se diz Assim Essa questão Da Essa indicação Da Nadova Eu tenho Texto Eu posso Passar Mas ele se acha Também na internet Com facilidade Então Do feminismo Assim As mulheres As mulheres Feministas São Aquelas mulheres Que são Mal amadas São mulheres São só mulheres Lésbicas São mulheres Que odeiam O homem Então As mulheres Que não se identificam Com essa característica Não vai querer Se identificar Com o feminismo Então Isso é Colocado De maneira Estratégica Vocês lembram Eu acho que foi Há dois anos Atrás Na campanha Aí Né Uma fala Pública Do filho Do brasileiro Dizendo que As mulheres Né As mulheres Que eram conservadoras Mulheres religiosas Eram mais Mais limpas Né Eram mais É como se as feministas Fossem Mulheres Descuidadas Né E essa Contraposição Que se tenta Colocar Entre feministas E femininas Né Eu já tive Espaços Que as mulheres Não, não sou feminista Não, sou feminina Como se fosse Assim Uma Dissociação Né Em relação a isso Então se coloca Isso É Pra poder Afastar Nas mulheres Né Então Sempre se competiu É Se competiu Para quem é A E isso Em prol Dos homens Né No sentido Quem é a mulher Mais bonita Que vai disputar A atenção Daquele homem Né Quem é a mulher Mais bonita Que vai Que vai poder Beijar mais homens Ou que vai Então Sempre vinculada A uma questão De Bonita para quem Né Competir para quem Né A quem é De interesse Que nós mulheres Tenhamos Essa competição Uma com a outra Né Então por isso Que a gente Fala tanto Da importância Da solidariedade Entre as mulheres É E de não competição Uma com a outra Mas da solidariedade De classe Da solidariedade Na sociedade Como um todo É E não apenas Entre mulheres Né Isso perpassa Desde ações Cotidianas No espaço Da universidade De você não esconder Um edital de estágio Para ir só você Mas de compartilhar Com outras pessoas A estudar junto Para um concurso público Mesmo que as duas pessoas Vão concorrer À mesma vaga E tantas outras ações Que ultrapassam muito Além do que Essas ações É Mais diretamente Então é isso É Dizer para vocês Que foi um prazer Estar aqui Dialogando com vocês Uma alegria E um orgulho Imenso É Ter aqui Pessoas que são Minhas referências Que foram Minhas professoras Né A A Mirla Fernanda Telma É Ter companheiras Do período da graduação Aqui Presente A Né A Elid A Raíssa A própria Suami Contemporânea Não sei quem Tanta outra das meninas Estão aí No chat Que eu não consegui Acompanhar É Dizer que é uma alegria É Ter vocês Na minha trajetória De vida É Que A Como fala Eu sou porque nós somos É Um butu Né A Nós mulheres negras Temos falado muito isso Que os nossos passos Vêm de longe É É Que a gente É Uma mulher Levanta a outra E que a gente É fruto Dessa solidariedade Das mulheres Das muitas mães Né Das muitas tantas mulheres Antes de nós Então Que possamos ser Essas mulheres Que levantam Uma a outra É Que estejamos juntas Não só no campo Da luta individual Mas Da luta coletiva De comprometimento Né Com uma sociedade Sem violências Com uma sociedade Sem exploração Para todas nós Né É E nesse tempo Vacinação Para todo mundo Né É Que as pessoas Não possam Morrer de fome Nessa Pandemia E que a gente Possa estar sempre Lutando Pela vida Das mulheres Né Pela nossa vida Pela vida Da classe trabalhadora É isso Suami Agradecer a você Diretamente O convite Né É E A O NEM Que como eu falei Tem um afeto Imenso Que Eu sempre digo Que por mais que eu suma Do cotidiano E não consiga acompanhar Mas sabem Que sou parte E tenho um carinho E uma Um respeito E admiração Então Vou estar sempre disponível Para as interlocuções E para os diálogos E parabenizar aí O curso Né E agradecer a presença De todo mundo Que interagiu Que Que falou Que expressou Que se manifestou É isso É agradecer A todo mundo Que está presente Aqui É A ideia do curso Na verdade Ela é Antiga Foi uma ideia Que surgiu Junto com o professor Tibério Mas a gente queria Fazer presencial Mas aí Quando a gente Percebeu Que não ia Ia demorar muito Para ser presencial A gente decidiu Fazer De forma virtual E É interessante Que a gente Está aprendendo A manejar As tecnologias Ainda E aí A gente Abriu As inscrições Escreveram 400 pessoas E aí É Que foi um susto Para a gente Mas Que a gente Acabou Em duas semanas Aprendendo A mexer No canal Aprendendo A criar A criar um canal A aprender A mexer Nessa plataforma Que é nova Para a gente Tudo que a gente Está aprendendo Aprendendo E E tem alguns erros Alguns acertos Que a gente Vai Pouco a pouco Organizando Com o decorrer Do curso E agradecer Demais ao Renato Veloso Que é professor Do Rio de Janeiro Que se colocou Disponível Para a gente Para ensinar A gente A utilizar A fazer o canal A utilizar O StreamYard Que é simples Mas ao mesmo tempo Não é Tem toda uma Uma questão Tecnológica Que a gente Está aprendendo Ainda E também De dizer Que a gente Está muito feliz De ampliar De ecoar vozes Que para a gente São vozes Muito potentes Importantes E que iluminam Os espaços Onde elas Aparecem E por isso Agradecer demais A Janaik Nosso próximo Módulo Vai ser Dia 5 de maio Vai ser Com a professora Cristiane Marinho Da Oeste Vai ser Às 17 horas Vai ser A referência Vai ser A tese Dela Os pontos 1.4 2.4 3.4 Da tese Dela Sobre a Judith Butler A gente Está colocando No Drive Todas as informações E no Instagram Também Também Estão Aprendendo A usar A plataforma Do Instagram De uma maneira Mais Mais Eficiente Às vezes A gente não consegue Atender Todo mundo Não consegue Responder No movimento Que as pessoas Querem Afinal Se inscreveram 400 pessoas Agradecer A Jaine Que é Do nosso departamento A secretária Que tem nos ajudado Tem contribuído Demais O professor Tibério Também A professora A Cristiane Marinho Que está aqui Que vai ser A nossa próxima Facilitadora Está dizendo Que a introdução Também Da tese Dela Também Está certo O professor Tibério Que infelizmente Teve Uma pena Muito grande Nesse processo Com a morte Do pai dele Por Covid Que não está aqui Mas professora Mirla Professora Fernanda E Lidiana Fernanda Abreu Todos que constroem O núcleo de estudos Sobre a mulher E eu queria Terminar Esse momento Com Uma Uma poesia Que eu já li Outras vezes No NEM Mas que agora Eu vou ler de novo Porque eu acho Ela bonita E porque sim Que é Conselhos para uma mulher Forte Da Gioconda Belli Que é Que é Da Nicarágua E ela escreve Essa poesia Em 1948 Ela diz assim Se és Uma mulher Forte Se proteja Das hordas Que desejarão Almoçar Teu coração Elas usam Todos os Disparcios Dos carnavais Da terra Dos canaviais Da terra Se vestem Como culpas Como oportunidades Como preços Que se precisam Pagar Se cutucam A alma Metem o aço Dos seus olhares Ou dos seus prantos Até o mais profundo Do magma Da tua essência Não para Alumbrar-se Com teu fogo Se não para Apagar a paixão E a erudição De suas fantasias Se és Se és uma mulher Forte Tens que saber Que o ar Que te nutre Carrega também Parasitas Varejeiras Mil dos insetos Que buscarão Se alojar Em teu sangue E se nutrir Do quanto És sólido E grande Em ti Não percas A compaixão Mas teme Tudo que te conduz A negar-te a palavra A esconder Quem és Tudo que te Obrigue A abrandar E te prometo Um reino terrestre Em troca De um sorriso Complacente Se és uma mulher Forte Prepara-te Para a batalha Aprenda a estar sozinha A dormir na mais Absoluta escuridão Sem medo Que ninguém te lance Cordas Quando rugir A tormenta A nadar Contra a corrente Treine-se Nos ofícios Da reflexão E do intelecto Lê Faz o amor A ti mesma Constrói o teu castelo O rodeia De fossos profundos Mas lhe faça Amplas portas E janelas É fundamental Que cultives Enormes amizades Que os que te rodeiam E queiram Saibam o que és Que te faças Um círculo de fogueiras E acenda No centro Da tua habitação Um estufa Sempre ardente De onde se mantenha O fervor De seus sonhos Se és uma mulher forte Se proteja Com palavras E árvores E invoque As palavras E as memórias Das mulheres antigas Saberás Saberás que és Um campo magnético Até onde viajarão Uivando Os pregos Enferrujados E o óxido Mortal De todos os Naufrágeos Ampara Mas te ampara Primeiro Guarda as distâncias Se constrói Se cuida Em tesouro O teu poder O defenda O faça por você Te peço Em nome de todas nós Então agradecer demais Né? Esse momento Né? E dizer que a gente Vai continuar No curso Né? É O vídeo Vai ficar disponível Né? É Assim que a gente Concluir aqui Já vai estar disponível E aí vou passar pra Janak Finalizar Eu acho que A poesia Em si É uma Boa finalização Né? Que sejamos mulheres É Ousadas Sejamos mulheres Resistência E sejamos mulheres Que lutam Que questionam Né? É E aí como fala Né? Há quem endureceu o coração Sem perder a ternura Jamais Né? Que sejamos potentes Mas leve Né? É Que a gente possa Florescer essa luta É E fazer da nossa luta Uma luta mais ampla Né? Contra Essa sociedade Que a gente vivencia Né? É isso Agradecer mais uma vez É E falar mais uma vez De prazer Nisso Em estar com vocês Foi isso Gente Obrigada Um abraço A todas E até dia 5 de maio Né? No nosso próximo módulo Tchau E aí Tchau Obrigado.